Muito complicada essa situação, ninguém sabe ao certo quantas pessoas moram aí dentro. Uma situação de alto risco, que é absolutamente encravado no meio da avenida principal do Arial, como vocês podem notar. Aqui está o albergue, que já foi metido em várias discussões na cidade. É a avenida Arial, essa aqui. Muito, muito carro do PN, muito carro do Batalhão da Caícia de Cães. E olha só o estado desse terreno pelo lado de fora, gente. É muito, muito deponente. E as pessoas moram nessas condições dentro de esta cidade. Ali dentro tem gente encostada nos campos e ali atrás, a gente não pode entrar, né? Porque aqui, como vocês podem ver, está um barranco muito grande. Ali atrás, um caminhão. Gente! Já já a gente vai saber o que foi apreendido ali, o que foi encontrado nessa batida que é a França Militária. Tchau! 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 Tchau!